Vou começar aqui física pela parte de cinemática, essa vai ser a primeira aula. E cinemática, de início, é o estudo dos movimentos dos corpos. Então, para começar o estudo da cinemática, a primeira coisa que normalmente se vê primeiro é o MRU, que é o Movimento Retilíneo Uniforme. Esse é um movimento que tem direção, sentido e velocidade constante. Então, é um corpo que se move em uma trajetória reta com velocidade constante, não tem aceleração nem retardo. As principais fórmulas e equações, as principais funções, são essas duas aqui. Que é conhecido como sorvete, sorvetinho, que é a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. O que quer dizer que a velocidade, está mal formatado isso aqui, mas a velocidade é igual à variação do espaço sobre o tempo. A velocidade média do corpo. A variação do espaço é o espaço, ou localização final, o espaço final, menos o espaço inicial. Então, para ficar mais claro, fiz aqui dois exemplos. O primeiro, um corpo se move do ponto S igual a zero, é o ponto S igual a 35 metros, em 7 segundos. Qual a velocidade média desse corpo nesse intervalo, em metros por segundo e em quilômetros por hora? Então, eu tenho aqui, aberto de um arquivo, né? Esse corpo, essa bolinha aqui, ela está indo da esquerda para a direita em uma trajetória retilínea, né? E ela está fazendo isso em 7 segundos, ela passa por 35 metros. Então, para saber a velocidade desse corpo em metros por segundo, o que a gente tem que fazer é a velocidade é igual a delta S sobre o tempo percorrido. O tempo que ele se movimentou. Então, a gente vai ter que a velocidade vai ser igual a 35 metros, que é o ponto final, menos zero, que é o ponto inicial, sobre 7, que é o tempo que ele percorreu esse caminho retilíneo. Isso quer dizer que a velocidade vai ser igual a 5 metros por segundo, certo? 35 dividido por 7, vamos ter aqui 5 metros por segundo. Para que a gente consiga encontrar essa mesma velocidade, só que em outra unidade que é quilômetros por hora, nós precisamos multiplicar por 3,6. Então, a gente vai ter que a velocidade é igual a 5 metros por segundo, é igual a... A gente vai fazer aqui embaixo, 5 vezes 3,6, 30, vezes 5, 15, 18, a gente vai ter aqui 18 quilômetros por hora. Então, sempre que a gente quer fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente vai usar essa forma. A gente vai multiplicar metros por segundo por 3,6 e a gente vai encontrar a velocidade em quilômetros por hora. Se a gente quiser fazer o inverso de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente só tem que dividir por 3,6. Aqui agora, imaginando que um outro corpo parte do mesmo ponto, porém 2 segundos depois do corpo que a gente analisou anteriormente. Considerando que ele percorre 56 metros por segundo, em quanto tempo ele ultrapassa o corpo que partiu primeiro? Então, indo aqui para o próximo exemplo, temos aqui os dois corpos, certo? O primeiro, a gente já analisou, ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo e a gente vai usar agora o tempo inicial como o tempo em que o segundo corpo passa a se mover. Se o segundo corpo faz 56 metros em 8 segundos, a gente pode fazer o cálculo de velocidade e ele vai chegar a 7 metros por segundo, certo? O mesmo cálculo que a gente fez anteriormente com o primeiro corpo, que está aqui representado em azul. Se a gente consegue, se a gente sabe que ele está a 7 metros por segundo, que o primeiro corpo está a 5 metros por segundo e que o primeiro corpo já estava se movendo 2 segundos antes do corpo vermelho, então a gente vai conseguir descobrir qual que é o ponto inicial dessa bolinha azul. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente sabe que o ponto inicial é igual a velocidade vezes o ponto que ele está é igual a velocidade vezes o tempo. Porque o ponto inicial, como ele era zero, a gente não precisa colocar ele aqui, não vai mudar. Se a velocidade dele é 5 metros por segundo e ele se moveu por 2 segundos, a gente tem que o S aqui é igual a 5 metros por segundo vezes 2, a gente vai ter então 10 metros. Ou seja, essa bolinha azul aqui, ela percorreu 10 metros antes da bolinha vermelha começar a se mover. Agora, para a gente conseguir saber qual que é o momento que as duas se encontram, a gente precisa igualar o espaço das duas. Então a gente sabe que o ponto em que ela está é igual ao ponto inicial mais velocidade vezes o tempo. Se a gente precisa igualar o tempo, se a gente precisa igualar as duas, a gente vai ter aqui que o ponto inicial da vermelha mais a velocidade dela multiplicada pelo tempo, que é igual para as duas, tem que ser igual ao ponto inicial da azul mais a velocidade da azul vezes o tempo que elas estão se movendo. Fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar, como o ponto inicial da vermelha é zero, a velocidade é sete, o tempo é a nossa incógnita, certo? E a gente sabe que isso é igual a 10, que é o ponto que a gente encontrou aqui atrás, certo? Esse ponto aqui, mais a velocidade, que é 5 metros por segundo, vezes o tempo que a gente precisa encontrar. Isso aqui significa que 10, certo? É igual a 2t, passando t para cá, dividindo, a gente vai ter que t é igual a 5 segundos, correto? Então depois de 5 segundos, essas duas bolinhas ali, elas vão se encontrar. Para a gente saber qual que é o ponto em que elas se encontraram, a gente só precisa substituir esses 5 segundos aqui, em uma dessas duas funções, em uma dessas duas aqui. A mais fácil é o 7, então se a gente coloca aqui, porque não tem o ponto inicial, então se a gente coloca aqui 7 vezes 5, a gente vai encontrar 35 metros. Então, depois de 5 segundos de movimento, a bolinha vermelha vai percorrer 25 metros e ultrapassar a bolinha azul. Continuando agora, depois do MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no chat, que eu vou tentar ver aqui, ficar de olho no chat. O MRUV é o que vem depois, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Esse é um movimento que tem direção constante, o sentido dele é variável, dependendo se a aceleração é positiva ou negativa, e a velocidade varia de uma forma uniforme, ou seja, a aceleração é constante. Existem duas funções para você encontrar os dados do espaço e velocidade no MRUV. A primeira é a função horária do MRUV, que é uma equação de segundo grau, em função do tempo, e tem também a equação de Torricelli, que é muito útil para quando você não tem a informação do tempo. Como vocês podem ver aqui, não utiliza o tempo para conseguir fazer os cálculos de velocidade e também de espaço percorrido, que é o ΔS. Para exemplo aqui, eu coloquei uma corrida, o carro A parte do repouso com aceleração de 5 m por segundo ao quadrado e chega ao final do percurso com velocidade igual a 100 m por segundo. Qual foi a distância desse percurso? Bom, para a gente conseguir ver a distância desse percurso, a gente tem duas formas. A gente pode tanto encontrar o tempo que esse carro leva para sair do repouso e chegar a uma velocidade de 100 m por segundo, como a gente também pode utilizar a equação de Torricelli, já que a gente não tem aqui nenhuma informação de tempo, a gente pode ir direto para a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, V quadrado, que é a velocidade ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração ΔS, que é a variação do espaço. usando a Torricelli, a gente vai ter aqui que 100 ao quadrado é igual V0, a velocidade inicial é igual a zero, porque ele estava em repouso, então a gente pode ignorar essa grandeza, vai ser igual a duas vezes a aceleração, que é de 5 m por segundo ao quadrado, ΔS, que é a variação do espaço, que é o que a gente quer descobrir, o ponto final em que esse carro está. Isso aqui agora fica uma equação simples de se resolver, né? A gente vai ter aqui 100 ao quadrado, certo? Esse é igual a 10 ΔS, se a gente tira aqui, a gente faz a divisão simplificando, né? A gente passa ali pra cá dividindo, poderia simplificar já que são dois múltiplos de 10. A gente vai ter que ΔS é igual a mil metros. Ou então, ΔS é igual a um quilômetro, dependendo de qual seria a unidade que a questão estaria pedindo, né? Com Torricelli, a gente consegue fazer isso rapidamente, sem precisar procurar o tempo desse percurso. Por isso, se a gente quiser procurar o tempo desse percurso, a gente pode usar a fórmula da velocidade. Sabemos que a velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, nesse caso, a gente sabe que a velocidade é igual a 100 metros por segundo, certo? A gente colocaria aqui a velocidade inicial é zero, então a gente pode ignorar. A aceleração é 5 metros por segundo. O tempo é o que a gente quer descobrir. Assim, a gente sabe que o tempo vai ser igual a 100 dividido por 5 é igual a 20 segundos, certo? Para a gente descobrir, então, o espaço, a gente usaria a função horária, que é essa daqui. A gente teria aqui o ponto final desse percurso. Seria igual a o ponto inicial é zero, a gente poderia, a gente pode ignorar. Velocidade inicial também é zero, então, S zero a gente pode ignorar, V zero T a gente também pode ignorar, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A gente teria aqui, neste caso, que o ponto final é igual a 5 vezes 20 ao quadrado sobre 2. Fazendo essa ponta, a gente vai acabar chegando aqui no mil metros novamente. Agora, uma outra forma de ver a cinemática é através dos vetores. Uma grandeza escalar, que a gente está mais acostumado a ver, ela se define apenas nos exercícios, assim, a gente define apenas com o valor numérico da grandeza. Esse tipo de grandeza é o quê? O tempo, o espaço, massa, carga elétrica, né? Agora, uma grandeza vetorial, ela é aquela mais usada na cinemática, porque ela se define utilizando, além do valor numérico, uma direção e o sentido. essas são velocidade, força, aceleração e outras grandezas que também precisam de mais elementos para poderem ser definidas. Um vetor, então, um vetor, ele é definido por sentido, que seria aqui onde está a setinha, direção, que é o ângulo da reta aqui, e também a sua grandeza escalar, que seria a sua intensidade, né? Bom, pegando aqui esses exemplos, esses dois vetores aqui, eles são iguais, eles têm mesma direção, vocês podem ver que eles são no mesmo ângulo, mesmo sentido, vocês podem ver que as setas apontam para o mesmo lugar, e são de mesma grandeza, têm o mesmo tamanho. Agora, esses dois aqui já não são iguais, eles têm direções diferentes, dá para ver aqui que os ângulos não são os mesmos. Esses dois aqui, apesar de terem a mesma direção, não tem o mesmo sentido, apesar do ângulo desses dois aqui serem os mesmos, eles serem paralelos, as setinhas aqui vocês podem ver que eles estão indo para lados diferentes, então o sentido não é igual. E esses dois últimos aqui, eles também não são iguais, porque eles têm tamanhos diferentes, eles têm intensidades diferentes. Então, no caso do mundo real, digamos assim, seria dois carros se movendo com velocidades diferentes. Aqui, esses dois vetores estariam representando essas velocidades diferentes. Agora, a soma vetorial, certo? é uma coisa que a gente usa bastante para quando a gente vai trabalhar com cinemática utilizando vetores. Existe a técnica do paralelogramo, em que você pega dois vetores, nesse caso aqui, vetor A e vetor B, a gente desenha eles partindo de um mesmo ponto, então a gente desenha retas paralelas a eles e a gente forma um paralelogramo quadrilátero. então a gente une a origem até a diagonal formada pelas retas paralelas e a gente vai ter o vetor resultado dessa soma. Uma outra forma de se fazer é utilizando esse método mais tradicional aqui. A gente tem A e B igual nesse exemplo, certo? E o que a gente vai fazer? a gente vai desenhar, escolher um ponto de origem qualquer, certo? E a gente vai desenhar aqui o primeiro vetor a partir desse ponto de origem e o segundo vetor vai ter a origem no fim do primeiro vetor. Então vocês podem ver aqui, esse primeiro vetor tem esse ponto de origem e ele acaba aqui. Aqui começa o vetor B e o vetor B acaba aqui. Para a gente encontrar o vetor que é o resultado da soma a gente vai pegar a origem do primeiro vetor e o fim do segundo vetor e juntar fazendo sempre o sentido sempre em sentido ao fim dos vetores. Dessa forma a gente vai ter aqui o vetor C igual a gente teve aqui. Então as duas técnicas vão ter que dar o mesmo resultado vai da sua preferência. Porém essa primeira técnica aqui mais tradicional ela pode ser usada com mais vetores como fiz aqui nesse exemplo com três vetores temos aqui o vetor A o vetor B e o vetor C. Usando a mesma técnica eu comecei a desenhar os vetores a partir daqui no vetor B aqui onde o vetor B acaba eu comecei o vetor A onde o vetor A acabou eu comecei o vetor C certo e daí começando da origem do primeiro vetor e indo até o fim do último vetor eu encontrei o vetor D certo esse 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 método ele apresenta para a gente tanto o tamanho a intensidade desse vetor como a direção como o sentido de uma forma bem precisa se a gente tiver claro um se a gente tiver uma grade com uma escala já definida para a gente conseguir para a gente conseguir enxergar certinho as unidades como aqui por exemplo com uma grade aqui a gente consegue contar essas unidades certinho e a gente vai ter a grandeza que a gente quer nesse vetor Essas operações vetoriais elas são bastante úteis para quando a gente quer trabalhar com por exemplo uma aceleração que ela não está na mesma direção que a velocidade do corpo então por exemplo o corpo ele está vindo para cá mas tem uma aceleração que está indo para cima a velocidade que a gente vai ter como resultado a gente pode usar aqui uma uma soma vetorial para encontrar o vetor velocidade que vai ser o resultado dessa interação agora que a gente já tem essa ideia de vetores e de aceleração a gente pode falar de queda livre e de lançamentos a queda livre é um movimento causado pela aceleração gravitacional então é um movimento bem simples de se entender a gente tem aqui uma um objeto qualquer quando a gente solta ele é puxado pela gravidade e ele acelera numa aceleração constante independente da massa do corpo a aceleração vai ser sempre a mesma e a gente vai ter a queda livre quando não tem nada ali impedindo que essa queda aconteça a aceleração gravitacional não muda de direção e sentido ela sempre aponta para o centro gravitacional do corpo de referência no caso o corpo que a gente tem de referência no nosso dia a dia é o planeta terra o planeta terra tem uma aceleração gravitacional de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado na maioria das questões que vocês forem ver de Enem de outros vestibulares eles vão eles vão dizer qual que é o valor que se deve adotar para aceleração gravitacional algumas vezes pedem 10 algumas vezes pedem 9,8 mas o importante é saber como é que funciona a lógica as contas mais do que saber qual é os números os valores exatos o lançamento horizontal ele já é uma combinação entre a queda livre e o movimento retilíneo uniforme o que acontece a gente tem a queda livre que o corpo ele vai ser acelerado para baixo com uma aceleração constante e a gente vai ter o movimento retilíneo uniforme na horizontal então o que acontece o corpo ele vai seguir uma trajetória certo em que ele vai estar tanto caindo sendo acelerado pela gravidade quanto ele vai estar indo se movendo horizontalmente ele possui uma velocidade única que muda de direção conforme é afetado pela gravidade então o corpo em queda livre a gente vai ter aqui imaginando um vetor a gente vai ter aqui o sentido e a direção esse vetor ele vai fazendo isso aqui conforme ele é atraído conforme ele interage com a gravidade porém a gente pode decompor para fins de cálculo esses movimentos vai ficar mais claro quando tiver aqui os exemplos certo o primeiro exemplo aqui de vai ser o de queda livre né o primeiro exemplo que é o da queda livre aqui a gente vai ter aqui certo um corpo que ele é solto né assim como eu fiz aqui com essa capinha da caneta ele é solto de uma determinada altura aqui a altura vai ser 20 metros e o que acontece vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado para baixo né então a gente vai usar essa fórmula aqui que a gente já viu ali no MRUV né só que como a gravidade ela é uma aceleração constante e na queda livre a gente sempre usa a altura máxima certo como sendo a variação do ponto final ao ponto inicial né a gente vai poder transformar isso aqui simplesmente em H a velocidade inicial sempre vai ser zero porque o corpo ele começa em repouso na queda livre e a aceleração é aceleração gravitacional sempre a gente pode simplificar a queda livre como isso aqui a altura é igual a gravidade multiplicado por tempo ao quadrado sobre 2 certo a gente tira aqui o V0 que vai ser sempre zero a gente passa o ponto inicial para cá e transforma isso em H nesse caso aqui a gente adota adotando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado a gente vai conseguir descobrir o tempo de queda desse corpo usando essa fórmula aqui a gente sabe que a altura é 20 metros então colocando no lugar do H a gente vai ter que 20 é igual a 10 vezes o tempo ao quadrado sobre 2 a gente vai resolver essa equação e a gente vai chegar a um tempo de 2 segundos então a gente sabe que em 2 segundos um corpo qualquer corpo certo de qualquer massa lembrando isso a única coisa que vai afetar na velocidade que o corpo cai é arrasto de ar e a gente não está vendo isso agora isso envolve forças atletas e tudo mais mas um corpo qualquer no vácuo não importa a massa ele vai cair 20 metros em 2 segundos sempre porque a aceleração ela é constante independente da massa que o corpo possui agora a gente também tem um lançamento vertical que é o que? se eu pego um corpo e ao invés de eu simplesmente soltar ele aqui certo? eu pego esse corpo e eu jogo ele para cima perfeitamente perpendicular ao chão o que vai acontecer? a gente sabe que quando ele sobe vai chegar um momento em que ele vai ter a velocidade de 0 metros por segundo porque ele vai estar subindo porém a gravidade vai estar acelerando ele para baixo então a velocidade dele vai subtrair a aceleração já que então já que o sentido é contrário certo? então sempre que a gente tiver uma aceleração contrária ao sentido da velocidade o corpo ele vai desacelerar ele vai ter um movimento retardado até o 0 quando ele chega no 0 metros por segundo ele vai ter passado ele vai ter passado metade do tempo certo? para que ele tenha a trajetória dele completa de subida e descida então o que acontece? a gente vai fazer aqui primeiro descobrir o tempo de voo dele a gente sabe que a velocidade inicial é 10 metros por segundo então eu joguei ele para cima com uma velocidade de 10 metros por segundo se essa é a velocidade inicial a gente sabe que essa também vai ser a velocidade final porque como a aceleração da gravidade é constante ele vai de 10 a 0 em um tempo t e ele vai de 0 a 10 nesse tempo t também então a gente vai ter aqui o que? que 0 é igual a 10 menos 10 vezes t ou seja o tempo é 1 segundo se o tempo é 1 segundo de subida vai ser também 1 segundo de descida ou seja o voo total o tempo total de voo vou colocar aqui embaixo é igual a 2 vezes o tempo que é igual a 2 segundos agora a altura nasce em que ele chega a gente usa essa formulazinha aqui a altura é 10 vezes 1 ao quadrado que é o tempo dele subir certo sobre 2 1 ao quadrado é 1 então vai ficar 10 sobre 2 5 metros então se eu jogo qualquer corpo no vato a 10 metros por segundo para cima ele vai ele vai ter um tempo de voo de 1 segundo para cima vai atingir uma altura de 5 metros e depois ele vai ter mais 1 segundo para cair fechar isso aqui ok agora a gente já viu a queda livre a gente vai ver também o lançamento horizontal como eu disse o lançamento horizontal ele é uma combinação entre a queda livre e o MRU então o que acontece a gente tem aqui um corpo certo que ele é lançado horizontalmente em um espaço vazio então o que acontece esse corpo aqui essa bolinha ela foi jogada aqui horizontalmente com uma velocidade de 15 metros por segundo que eu coloquei aqui de novo pode ser qualquer velocidade eu só estou colocando aqui os valores para ter um número mais simples para a gente poder calcular aqui sem ficar só no literal ou só nas letras ela tem aqui uma velocidade de 15 metros por segundo que ela foi jogada para cá o que acontece a partir do momento que ela perde o contato com o chão ela vai começar a ser afetada pela gravidade e a aceleração gravitacional vai acelerando ela para baixo então ela vai fazer aqui essa parábola o que acontece ela primeiro não vai estar caindo tão rápido então a tangente vai ser bem horizontal ela vai começar a cair cada vez mais rápido e daí a gente vai começar a ter tangentes cada vez mais verticais vou pegar aqui um amarelo para mostrar isso a gente começa com uma tangente aqui a gente vai ter uma outra aqui uma outra aqui e como vocês podem ver vai ficando cada vez mais verticalizada essas tangentes certo o que que acontece a velocidade real do corpo é uma junção da velocidade certo deixa eu voltar aqui para o preto da velocidade horizontal do corpo e da velocidade vertical aqui do corpo que é afetada pela gravidade então a gente vai ter um então a gente vai ter aqui num primeiro momento certo um vetor ok a gente vai deixar como vx e aqui como vy e a velocidade real do corpo a gente vai ter assim inicialmente quando ele tiver já caindo há muito tempo ele vai ter uma velocidade muito maior porque ele vai estar sendo acelerado pela gravidade então a gente vai ter uma velocidade real do corpo maior e apontando mais para baixo certo aqui a gente vetou vx o vetor vx o vetor vy e o vetor velocidade então como a velocidade real do corpo vai mudando vai apontando cada vez mais para baixo a gente acaba tendo essa trajetória parabólica certo e para a gente conseguir calcular como que é essa trajetória parabólica a gente tem que decompor esse movimento em horizontal e vertical por isso que a gente tem aqui a altura a gente encontra através da fórmula da queda livre gravidade tempo ao quadrado sobre 2 a distância horizontal a gente encontra com a fórmula do MRU que é a velocidade vezes o tempo considerando sempre que o ponto inicial é igual já está aqui que a distância a gente está colocando o ponto final menos o ponto inicial se a gente tivesse que fazer essa conta com um ponto inicial aqui a gente poderia trocar esse VXT aqui por S0 mais VXT ok a gente vai ter aqui a velocidade vertical o VY vai ser a gravidade vezes o tempo e a velocidade horizontal como é constante a gente pode fazer só a velocidade média que é a distância sobre o tempo então aqui a gente tem que a altura é 20 metros a velocidade horizontal 15 metros por segundo e a gravidade a gente está adotando como 10 metros por segundo ao quadrado para a gente encontrar primeiro o tempo que a gente vai ter dessa trajetória a gente usa primeiro essa fórmula aqui porque o que a gente tem aqui de dados já concretos a gente tem a gravidade e a gente tem a altura então a gente consegue usar a gravidade e a altura para encontrar o tempo fazendo essa conta aqui a gente vai encontrar os 2 segundos de queda como eu falei qualquer corpo vai sempre cair 20 metros em 2 segundos agora que a gente tem o tempo a gente consegue encontrar a velocidade vertical certo a gente encontra essa velocidade vertical fazendo a aceleração gravitacional vezes o tempo como está colocado aqui a gente vai chegar a 20 metros por segundo a gente sabe que quando essa bolinha atinge o chão ela está caindo a 20 metros por segundo verticalmente e a última coisa que a gente quer saber é a distância que foi percorrida como eu falei ali em cima é só usar essa fórmula aqui a gente vai ter que a fórmula do MRU a gente vai ter que a distância percorrida é igual a 30 metros já que é 15 metros por segundo por 2 segundos a queda livre e o lançamento horizontal são as partes que levam a gente para o movimento oblíquo que é uma parte bem importante bem cobrada também de física o movimento oblíquo ele é gerado pela combinação de um lançamento vertical e um lançamento horizontal então ali na parte da queda livre eu falei do lançamento horizontal que você joga um corpo para cima o lançamento horizontal você joga ele para lá para o lado sem nenhum apoio o lançamento oblíquo você lança ele em um ângulo ele vai fazer uma parábola assim como o lançamento horizontal pode ter um movimento decomposto em diferentes componentes a fim de auxiliar nos cálculos só que para decompor a velocidade do movimento oblíquo é um pouquinho mais difícil do que do lançamento horizontal porque o lançamento horizontal ele sempre sai do repouso e a gente sabe ele tem só a velocidade horizontal ali então a gente usa o solo MRU aqui a gente vai ter que pensar nos ângulos também que são formados pela trajetória do corpo próxima trajetória parabólica em função do tempo isso que a velocidade horizontal e a aceleração gravitacional são constantes então já que a aceleração não muda a velocidade horizontal também não muda e tudo mais o tempo é o que vai definir tudo a altura máxima a distância percorrida tudo isso a gente consegue fazer uma função que está em função do tempo isso é mais a parte matemática da coisa mesmo e aqui eu coloquei como exemplo para ficar mais claro isso que eu falei antes um corpo que ele é lançado em um ângulo de 60 graus em relação ao chão com uma velocidade de 30 metros por segundo em quanto tempo ele alcança o ponto mais alto da sua trajetória em quanto tempo ele toca novamente o chão e qual a altura máxima e a distância que o corpo alcança eu coloquei aqui para você conseguir encontrar o máximo de informações possíveis com só a velocidade e o ângulo e é possível realmente conseguir encontrar essas informações todas só tendo a velocidade inicial do corpo e o ângulo e o que acontece a velocidade inicial do corpo ela não é nem vertical nem horizontal perfeitamente ela tem um ângulo formado aqui com o chão esse ângulo formado é de 60 graus como disse antes e essa velocidade de 30 metros por segundo então a gente tem que decompor essa velocidade para a gente ter a velocidade horizontal que a gente chama de Vx e a vertical que a gente chama de Vy para a gente conseguir fazer essa decomposição a gente usa a trigonometria o que acontece Vy que é a velocidade vertical vai ser a velocidade do corpo vezes o seno do ângulo formado com o chão nesse caso 60 graus o Vx vai ser a velocidade do corpo vezes o cosseno do ângulo formado com o chão então Vy é igual a 15 raiz de 3 e Vx igual a 15 e isso tudo em metros por segundo agora que a gente sabe quais são as velocidades horizontal e vertical desse corpo a gente pode encontrar o tempo de voo dele o tempo de voo dele vai ser para a gente encontrar o tempo de voo dele o que a gente vai usar a gente vai usar a função de velocidade né do movimento uniformemente variado então o que vai acontecer a gente vai ter aqui então o que vai acontecer a gente vai ter aqui a velocidade horizontal a velocidade vertical desculpa e a gente vai ter a gravidade que é de 10 metros de segundo ao quadrado né a gravidade sempre sendo uma constante e a gente vai conseguir descobrir o tempo que demora para ele chegar a zero né fazendo aquela mesma conta que eu fiz na parte do lançamento vertical a gente vai chegar então em 1,5 raiz de 3 segundos então em 1,5 raiz de 3 segundos ele vai alcançar o ponto mais alto aqui deixando sempre a raiz no formato de raiz porque senão vai acabar sendo só uma aproximação e a gente já está aproximando aqui o valor da gravidade no mundo real isso acabaria gerando problemas né na hora de aplicar isso no mundo real daí o tempo total de voo a gente sabe que é duas vezes o tempo de subida porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida então o tempo total de voo vai ser 3 raiz de 3 segundos agora a gente quer saber a distância que ele percorreu depois desse lançamento a distância a gente vai encontrar usando PMRU normalmente então é a velocidade vezes o tempo a distância vai ser a velocidade horizontal o VX certo que é 15 vezes o tempo de voo que é 3 raiz de 3 a gente vai encontrar então 45 raiz de 3 metros essa é a distância que ele percorreu agora qual que é a altura máxima que esse corpo pode chegar a gente usa de novo uma fórmula da queda livre a gente vai ter aqui que a altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2 então a gente vai ter que a altura é igual a gravidade que a gente já tem que é 10 o tempo ao quadrado que é o tempo não é o tempo total de voo é só o tempo de subida ou de descida então aqui não seria 3 seria 1,5 seria 10 vezes 1,5 raiz de 3 ao quadrado sobre 2 aqui nesse caso então não daria não seria 9 aqui e esse resultado acaba sendo outro né então 1,5 ao quadrado 2,25 vezes 3 e daí aqui para chegar nesse resultado final vou usar vou usar o calculador aqui só para fazer assim mais rápido mas o processo enfim o processo ele é isso você vai usar a fórmula da queda livre para poder eu fiz aqui enfim depois eu mas bom o processo é esse desculpa o erro aqui acabei me confundindo nos valores ok agora eu já posso fechar aqui e bom basicamente a primeira parte de cinemática que vai do movimento retilíneo uniforme até o movimento oblíquo né um lançamento é isso aqui que a gente viu até agora se tiverem alguma questão alguma dúvida podem falar agora se eu não for muito claro em alguma parte que eu estava falando aqui porque a primeira parte de cinemática foi sem dúvidas beleza ok ótimo então já já que vocês não tem nenhuma dúvida se tiverem vocês podem levar também os monitores vocês tem os grupos é isso se não tiver nenhuma dúvida gente eu terminei aqui essa primeira parte de cinemática acho que a gente já pode terminar não tiverem 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 Obrigado.